O cara começa cantando essa música hoje Fala aí galera ligado no canal sobre skate Acho que estamos começando um quadro novo Dando um rolê aqui em Porto Daí com esses caras aqui Vamos acompanhar essa sessão agora O cara das pernas Pia, isso aí é um perigo aí pra calcanhar Top, 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 top Ah, meu vasco! Ah, meu vasco! Ah, meu vasco! Ah, meu vasco! Vai de uma vasquinha! Vai com o meu, vai com o meu! Ah, goddamn bitch! Peguei a sequência bem na hora, que legal! Vou postar na... Vou publicar na 100% Bora, maraca! Ah, meu! Acerta com o meu skate! Acerta com o meu skate! Pega o meu skate, acerta! O do lã! Pensei a rama? Pensei que pode existir! Ah, que tesão esse board from! Vai! Vai! Vai dar-lhe assim, nego! Ah, esse é cego! Ah, quase quebrei minha mão! Não vai! Falei! 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 Matriz, que é de forte agora! Fui! Falei! 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 Vamos lá. Vamos lá. Isso aí é bizarro.